O programa está no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E, como sempre, muito bem acompanhado. Estou aqui à minha direita, a Luísa Guiggino. Seja muito bem-vindo. Dá uma palavrinha aí, Luísa. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e aos nobres colegas da mesa. Agora ficou bom. E ela, que é ao meu lado, à minha esquerda, Maria de Fátima Miranda, que passou a noite estudando. Está aqui com vários livros. E aí, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Sentindo o magnetismo do Aloysio, né? Foi o Aloysio. Muita paz que Jesus guarde. E ele, que veio com o motorista muito devagar, mas ele chegou a tempo. Nelson Tavares. Olá, um abraço a todos. Levei quase o dobro do tempo a chegar. Mas chegou, graças a Deus. Prezados ouvintes, o nosso programa é o Jornalismo Espírita Interativo no ar. E se é interativo, você pode e deve participar. O telefone já está aí à disposição. 3386-1400. 3386-1400. Acaba de entrar aqui também nos estúdios. Cristiano Moreira. Está ali só emitindo vibrações positivas para nós. Juntamente com o Pablo na técnica, com o Caio na câmera. E a Cheilinha lá, aguardando. 3386-1400. Você também pode participar pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. E você também que nos acompanha no ZYJ462 1400 kHz AM. No famoso Rádio de Pilha. O pessoal já tem me mandado. O pessoal agora está mandando para mim a foto do Rádio de Pilha. Teve um que veio, que era bonito. E tinha até um gato. O gato estava em cima do rádio, olhando para o rádio. Até os gatos estão assistindo o programa Debate na Rio. Então, um grande abraço para todos vocês, pelo carinho, pela amizade, pelo apoio, o incentivo que vocês nos dão a todos nós aqui da Rádio Rio de Janeiro. A todos os nossos programas. Mandar também um grande abraço para o pessoal que nos acompanha pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radioreidejaneiro.am.br Pelo site você pode ver e ouvir. Basta você ir lá no menu. Lá no canto superior esquerdo. E você tem a opção veja ao vivo ou ouça ao vivo. Muitas pessoas ainda me perguntam, tem que ter algum aplicativo para ouvir a Rádio Rio de Janeiro no celular, no smartphone, no tablet? Não precisa mais de aplicativo. Basta entrar no site da Rádio Rio de Janeiro e no menu e colocar lá em ouça ao vivo. Então, seus problemas acabaram. Molezinha, dá para ouvir tranquilamente de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E, evidentemente, hoje vamos falar aqui o tema. Um tema que a gente já vinha divulgando ao longo do final de semana. Pessoal muito curioso. Recebemos perguntas frequentemente sobre a questão da magia. As pessoas chamam popularmente de macumba. O que é isso? Isso existe? Não existe? Funciona? Não funciona? Tem magia negra? Tem magia branca? Nós vamos tentar esclarecer sobre essas questões. E, antes de nós esclarecermos, aqui junto com o nosso Aloysio Guigino, Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares, vamos ler um texto. Vou ler uma parte do texto que faz parte do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda. Um livro bastante interessante. E ele traz uma reflexão sobre essa questão da magia. Ele diz o seguinte. Os trabalhadores da desobsessão não devem ignorar a realidade da magia negra, a fim de não serem tomados de surpresa nas suas tarefas redentoras. Com frequência, terão oportunidade de observar tentativas de envolvimento do grupo e de seus componentes, ou de pessoas que deles se socorrem, promovidas por magos e feiticeiros que no mundo espiritual persistem nas suas práticas e rituais. Extremamente complexo e delicado, especialmente porque é escassa nesse particular a literatura doutrinária de confiança existente, O assunto precisa ser abordado com muita prudência e lucidez. O tema não ficou indiferente a Allan Kardec, como podemos verificar do exame das questões de números 551 a 557 de O Livro dos Espíritos, sob o título Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Os instrutores do eminente codificador colocaram a questão naquele clima de prudência e lucidez de que há pouco falávamos. Obviamente, a época não estava madura para o aprofundamento do problema. Nem seria isto apropriado no livro básico da doutrina espírita, cujo escopo era o de entregar aos homens uma síntese didática acerca do Espírito e suas manifestações do seu relacionamento com Deus e com o universo. Os espíritos disseram a Kardec, porém, o suficiente para formular um juízo sobre a matéria, levando em conta as superstições que prevaleciam aquele que tem naquele tempo. Foram muito sóbrios os espíritos, limitando-se a respostas sumárias que não obstante deixar em aberturas para futuros desdobramentos. Ensinaram, por exemplo, que um homem mau não poderia, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo, porque Deus não o permitiria. A despeito da notável economia de palavras, o pensamento contido nesse período é, ao mesmo tempo, amplo e exato. Naquilo que Deus não o permite, realmente nada podem fazer os espíritos ainda voltados para o mau. Então, prestem atenção nessa frase aqui, citada aí pelo nosso companheiro Hermínio Miranda. Naquilo que Deus não o permite, realmente nada podem fazer os espíritos ainda voltados para o mau. E essa é a nossa proteção. Pois o que seria de nós se tudo lhes fossem permitido? É verdade, né? Imaginem se os espíritos maus pudessem ter um acesso fácil e livre a nós. Seria bastante complicado. Continua aqui o Hermínio. Quando, porém, nos credenciamos a esse amparo? Ele faz uma pergunta. Quando que nós nos credenciamos a esse amparo espiritual? E ele diz, talvez seja melhor reformularmos a questão. Quando nos tornamos vulneráveis e, portanto, expostos à cobrança, a partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas, colocando-nos, portanto, não fora de sua proteção, não abandonados por Deus, mas submetidos às consequências de nossas próprias ações. Então, vamos dar uma parada aí e já trazer aqui a participação de Aloysio Guigino, que dormiu à noite, né? Dormiu? A Miranda não dormiu estudando. A Miranda ficou estudando. É, mas você dormiu. Dormi. Então, vamos testar os... Dormi para um efeito de magia. Vamos testar os conhecimentos de Aloysio Guigino já para participar, respondendo a pergunta da produção do programa. O que é magia? Ela pode ter um efeito real? E aí, Aloysio? Então, vamos começar pelo princípio. O que é magia? Magia é conhecida como uma ciência cósmica sagrada. É a manipulação de energias universais e naturais. É um processo, é um assunto que normalmente é pelo campo da mística, do esoterismo, certo? E algumas pessoas, só de ouvir falar nisso, já ficam com medo, tá certo? Mas, na realidade, isso está presente na natureza e está presente em todos nós. Quando nós pensamos em alguma coisa, nós queremos alguma coisa, nós nos concentramos nesse aspecto que nós estamos pensando, nós estamos emitindo energias. E essas energias, o pensamento é energia. E nessa energia que nós estamos emitindo, se houver uma sintonia da outra parte com isto que nós estamos emitindo, ela fará efeito, sim, certo? Fará efeito. Então, nós estamos vendo o seguinte, conforme nós vimos aqui pela página de abertura, pela escrita de Emílio de Miranda, que foi um grande estudioso, e que aqui aborda esse tema trazido do Livro dos Espíritos, basicamente, e na questão 551 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca a pergunta, pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado, fazer o mal ao seu próximo? Isto é a magia, né? Que nós estamos falando aqui. Então, é a emissão de energias, através de pensamento, e isto, qual o efeito para o mal que isto poderia trazer para alguém a quem ele é direcionado? E a resposta dos Espíritos é a seguinte, não, não funciona assim. Deus não o permitiria, porque se permitisse, nós seríamos fantóxicos, né? Nós seríamos títeres nas mãos dos maus espíritos e não teríamos como nos defender, mas nós temos como nos defender, porque se nós não sintonizarmos com essas energias, com essas vibrações, elas não nos atingem, certo? Então, a magia existe? Existe. Existe a magia como essas energias que são emitidas, mas ela irá funcionar se houver a sintonia. Agora, vamos ouvir ela, que está aqui com quantos livros, Aluísio? Onze. Onze livros. Deus do céu. Fodros que ela não mostrou. Maria de Fátima Miranda. Isso é uma forma de magia, hein? Querem me hipnotizar aqui. Dizem que eu pratico bullying com você, Miranda, mas você vê que o Aluísio Guigino é quem começou toda a história. Então, você que não dormiu, dedicado ao estudo do tema de hoje, como você responde a pergunta da produção do programa? O que é magia? E se ela pode ter um efeito real? Sim. Para o bem ou para o mal? E aí? É, na pergunta... É porque a gente está aqui falando do mal, né? Mas temos que lembrar que tem o bem. Sim, sim. É, muita paz. Na pergunta 662 do Livro dos Espíritos, quando vai falar a respeito da oração, Kardec tem uma nota que ele diz assim, O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação, né? Que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Então, o que nós chamamos de magia é essa energia que permeia todo o universo, né? Enquanto nós estamos voltados para o egoísmo, para o orgulho, para as paixões inferiores, essa nossa energia, ela nos rebaixa muito por conta dos nossos pendores. Agora, não podemos esquecer que quando o Hermínio coloca aqui no texto a respeito de naquilo que Deus não permite, não é possível ninguém fazer mal ao outro, mas olha, não podemos esquecer que Jesus nos diz que a cada um será dado segundo as suas obras, né? Agora, André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 14, quando ele vai falar sobre hipnose, ele dá uma explicação ali bem detalhada a respeito dessas imantações. Então, o que é que nós vamos compreender? O espírito vive na mente que irradia. Quer dizer, se nós projetamos energia do bem, do amor, nós vamos, de alguma forma, influenciar de forma benéfica. Aquele que estiver receptivo, né? Quando nós vamos ver nos mensageiros a prece da esmalha, a esmalha ora e desce aquelas bênçãos sobre todos. Cada um vai absorvendo de acordo com a sua sintonia. E aqueles que não têm sintonia nenhum saem desesperados, movidos por aquela energia que eles não estão receptivos. Aqueles que estavam dormindo e acordam meio perturbados. Então, nós vamos compreender que quando alguém deseja fazer mal ao outro, a primeira providência que toma é deixar que o outro saiba que ele tem o desejo de fazer o mal. Nós vamos ver no caso do Vodú, por exemplo, que já coloca aquele bonequinho ali para dar aquela sugestão. Eu tinha um pavor desse negócio. Então, tudo no universo está a título de vibrações e sintonia. Por isso que nós temos que buscar a orientação do Livro dos Espíritos, que está calçada justamente no Evangelho de Jesus, que nos convida à nossa transformação moral. Nós sabemos que se nós buscarmos no dia a dia, ciente das nossas limitações, pedir através da oração e de uma vigilância, buscando educar a nossa emoção e aproveitando bem as situações que a vida nos traz, nós vamos desenvolvendo a maturidade e o equilíbrio que vai nos fazer, vai nos trazer a possibilidade da companhia dos bons espíritos e esses vão nos dar toda uma assistência naquilo que a vida nos convida. Mas, tem situações em nossa jornada que são comprometimentos nossos espiritualmente. Então, tem coisas que nem os bons espíritos podem nos... põe a palavra... nos proteger, se nós não nos protegermos. Podemos de alguma forma nos livrar, né? Mas, o que nós sabemos é o seguinte, todos nós somos espíritos muito imaturos, estamos comprometidos uns com os outros. Então, diante daquilo que fizemos no passado, e se hoje estamos buscando nos melhorar, as coisas que nós precisamos passar, elas vêm mais atenuadas, pelo nosso esforço, pelo bom aproveitamento do tempo. E, uma outra coisa que gira muito em torno da magia, é que as pessoas pensam só na magia negra, mas, tem o amor do Cristo, não é? E o poder do amor? E o magnetismo do amor de Jesus? Aquelas pessoas que foram assistidas e curadas. Aquela cura da mulher hemorroíça, que é citada em Lucas, não é? É citada em Marcos, justamente, ela tinha aquela certeza que simplesmente tocasse nas vestes, na túnica do Cristo, ela ficaria curada. E, quando Jesus pergunta quem tocou, ainda está lá textualmente ele dizendo, ele percebeu que havia saído dele uma virtude. Então, a magia é essa energia que permeia todo o universo, e cada um de nós tem a própria, e cabe a cada um de nós estabelecer com quem nós queremos sintonizar. Se com o bem ou com o mal. Quando nós projetamos um pensamento sobre alguém, nós temos que saber a responsabilidade daquele pensamento. Por isso, o poder da oração. Quando nós oramos uns pelos outros, desejando o bem, nós estamos nos imantando com essa mesma vibração. Então, em qualquer movimento que nós dermos, quem primeiro se envolve somos nós. Se eu desejo mal, se eu falo mal, se eu projeto sombra sobre o outro, eu estou me sujando, eu estou mergulhando numa vibração densa. Mas, se eu oro, se eu reflito, mesmo sofrendo, eu peço a Deus coragem, desejo o melhor para o outro, eu estou me limpando, eu estou me libertando. porque se é cada um segundo suas obras, ninguém tem o condão de impor na vida do outro alguma coisa que o outro não veio para receber. Ninguém fez mal a Jesus. Por quê? Porque ele não estava na sintonia da nossa inferioridade. Mas muitos se beneficiaram com o amor do Cristo. Por quê? Porque ficaram receptivos. Sem contar aquele trabalho que foi feito com a água, que porções de água foram contratadas de lugares diferenciados e o magnetismo das palavras de amor dava uma postura de cristais muito belas e o magnetismo das palavras inferiores deixava toda uma forma distorcida nas moléculas da água. Depois de ouvir Maria de Fátima Miranda, vamos ouvir ele, Nelson Tavares. Nelson Tavares, o que é magia? É a primeira pergunta. E a segunda, ela pode ter um efeito real? Olá a todos, um grande abraço. Bom, o próprio Hermínio vai tratar no livro que magia é, antes de tudo, mediunidade. Só que, vou ler para vocês daqui a pouco um trecho, a chamada magia negra é uma particularidade de como essa mediunidade é exercida. Voltando à mesma questão, 551, de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se um homem mal pode, com o auxílio de um espírito mal, fazer mal ao próximo, a gente está falando aqui de fazer o mal no sentido de prejudicar sem que haja essa sintonia de que falou tanto Maria de Fátima quanto o amigo Aloysio Guigiano. Isso significa que sem essa sintonia, sem essa predisposição, sem que haja um processo pedagógico que justifique essa relação que um estabelece com o outro no campo da mediunidade com seu aspecto negativo, não, isso não é possível. Agora, quando se encontra essa afinidade, o que seria essa magia negra? Já ficou bem claro que, na verdade, a magia é uma manifestação mediúnica por meio de fluidos. Agora, aquilo que se convencionou chamar de magia negra, o próprio Miranda vai esclarecer num outro trecho em que ele diz o seguinte as faculdades psíquicas, como sabemos, são em si mesmas neutras. Daí, se é possível, havia a magia negra e a chamada magia branca, usando a nomenclatura que a gente está trabalhando aqui. Tanto podem ser empregadas nas tarefas do bem como nas outras. Podem também ser desenvolvidas e treinadas por métodos limpos, altamente éticos, com seriedade e respeito, que é o caso da mediunidade com Jesus, trazida e sistematizada por Allan Kardec no livro dos médiuns, ou por meio de processos aviltantes, hediondos e totalmente desprovidos de qualquer compromisso com a moral. E ele vai explicar, então, os rituais da magia negra também revelam e desenvolvem faculdades psíquicas, assim como a mediunidade, mas por processos abjetos que em virtude de permanecerem em segredo, pouca gente tem noção do nível de degradação a que podem levar o médio. Então, nada mais é do que mediunidade, em profundo desequilíbrio, porque viola as leis de Deus. E por quê? Porque tenta fazer o mal aquele que não merece por falta de sintonia. No livro A Gênese, Allan Kardec, no seu capítulo 14, ele vai falar sobre essas questões, capítulo 14, item 13, ele vai falar sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e fotografia do pensamento. Eu vou ler só um tópico aqui para a gente verificar como Kardec já tratava deste assunto, evidentemente, não podendo aprofundar naquele momento determinadas questões, mas ele diz o seguinte, os fluidos espirituais que consistem em um dos estados do fluido cósmico universal, essa magia, essa energia que é manipulada nada mais é do que os fluidos espirituais. São, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão, à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais impressionáveis somente à matéria tangível. Então, Kardec vai discorrendo aqui dizendo claramente que os espíritos manipulam esses fluidos espirituais. Os bons espíritos vão manipular esses fluidos para o bem e os maus espíritos vão manipular para o mal. Os homens de bem encarnados vão se associar aos bons espíritos para manipulação desta magia, desta energia, desse fluido para o bem. O homem encarnado com intenções malévolas vai se associar naturalmente aos maus espíritos para manipulação desta mesma energia conforme o Nelson leu que é neutra para o mal. Eis aí o segredo da questão. Agora, como foi comentado aqui por todos, a questão moral, a verdadeira proteção é nossa. Os bons espíritos nos amparam, mas eles não vão fazer por nós aquilo que compete a cada um fazer, que é a reforma íntima e moral. Sem isso, nós ficamos vulneráveis à ação malévola tanto de encarnados quanto de desencarnados. O Nelson estava rindo de mim, mas é porque acho que ele já ouviu que eu tinha medo de voodoo. Depois do intervalo eu vou contar para vocês como é que eu me tornei espírita. E foi graças ao meu medo de voodoo, de etc, magia. E aí vocês vão saber como que eu me tornei espírita. É engraçado, mas foi graças ao meu medo que eu me tornei espírita. Mas já passou medo, né? Agora não tem mais medo não. Pode fazer meu voodoo, não tem problema nenhum. Então, já voltamos, intervalo rapidinho, logo na volta eu vou contar essa história para vocês. Até lá! Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde! Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto am.br A Amazon Origem distribui no estado do Rio de Janeiro um mix de ômegas da Amazon Estrutio. Produto rico em ômega 3, 6, 7 e 9. Vitamina A e E na proporção ideal da necessidade humana. E o melhor, esta composição aumenta muito rápido a sua imunidade. Quem tem diabetes vai melhorar o controle da cricose, pois ele estimula a normalização do funcionamento do seu pâncreas e a redução da resistência à insulina. Lembramos você que o óleo de avestruz da Amazon Estrutio Caixinha Verde é um alimento natural sem conservantes. Ouça o depoimento do Sr. Amarildo. Meu nome é Amarildo Ferreira, sou diabético, moro na cidade de Santarém. Há 5 anos aparecia um calo no meu dedo e andava desesperado com ameaça de amputação. Gastei muito com médicos e lendo os benefícios do óleo de avestruz comecei a passar em cima do ferimento e graças a Deus fui curado. No Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo você encontra o óleo de avestruz e outros produtos nas maiores farmácias, lojas de produtos naturais e também em nossa loja na Cadeg. Telefone 25891022 25891022 ou através do nosso site querooleodeavestruz.com.br Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português e em esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil e em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com Você que é empresário pequeno ou grande porte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos Entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos esperando por vocês Seminário Divaldo Franco Este ano o Seminário de Divaldo Franco organizado pelo MAP versará sobre depressão e suicídio Vivemos nas casas espíritas uma verdadeira epidemia de depressão e pânico e com consequência o suicídio O maior tribuno espírita aos 91 anos nos ensinará a ajudar dentro de sua visão aos irmãos que afluem as nossas casas dia 22 de abril de nove às treze horas no Metropolitan via Parque o convite pode ser adquirido pela internet nos polos do MAP ou nas instituições credenciadas informações 3392-5600 ou 3392-5700 Facebook MAP Oficial de segunda a sexta de seis às sete da manhã comece o seu dia com o programa música e mensagem apresentação Vânia Barbosa 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados ouvintes se vocês pudessem ver esse intervalo aqui Cheio de magia Cheio de magia, né? Estamos aqui muito bem acompanhados com a Luiz Igigi na minha direita cheio de magia Maria de Fátima Miranda à esquerda e Nelson Tavares Nós estamos hoje tratando aí de um tema muito instigante que é a questão da magia, né? E aí a gente sabe que as pessoas falam sobre a magia negra magia branca macumba e é uma confusão um medo terrível que se desperta nas pessoas e eu era um deles eu era um apavorado com esses assuntos antes de conhecer a doutrina espírita já já eu conto como que eu cheguei lá antes disso vamos aí passar para quem está chegando os telefones, né? o telefone da rádio para você participar colaborar com esse tema é o 3386-1400 3386-1400 pode ligar para a Cheirinha conta para ela se você tem medo ou não tem de magia pode mandar também a mensagem pelo WhatsApp no número 98486-7633 98486-7633 você que está aí pelo Facebook vamos compartilhar o programa marcar os medrosos entendeu? como o Eduardo era porque aqui o objetivo do programa é esclarecer e libertar realmente as consciências do medo e esse justamente esse medo conforme disse a Miranda que muitas vezes vai gerar uma sintonia e que vai facilitar tanto para mentes encarnadas perversas quanto para mentes desencarnadas o processo da obsessão e a manipulação dos fluidos para o mal ao mesmo tempo quando você se esclarece quando você se modifica melhora sintoniza com os bons espíritos você vai facilitar para que os benfeitores em sintonia com conosco possam nos auxiliar com esses mesmos fluidos com essas mesmas energias através da magia do bem nós lemos no início uma página do livro nas frontagens hoje está difícil é o livro Diálogo com as Sombras aliás é um livro que eu adoro também não sei porque eu já troquei duas vezes o nome do livro Diálogo com as Sombras de Hermínio Correia de Miranda é que a Miranda leu tanto durante a noite que os livros que ela leu estão passando tudo para a minha mente aqui estão me causando confusão é magia e um trechinho aqui o Hermínio colocou o seguinte que Kardec examinou a questão sob o título poder oculto dos talismães e os feiticeiros e diz Hermínio que os instrutores do eminente codificador colocaram a questão naquele clima de prudência e lucidez obviamente a época não estava madura para o aprofundamento do problema nem seria isto apropriado no livro básico da doutrina espírita cujo escopo era o de entregar aos homens uma síntese didática acerca do espírito e suas manifestações do seu relacionamento com Deus e com o universo e aí ele cita aqui uma questão importantíssima que Kardec trouxe que foi a seguinte ensinaram por exemplo em o livro dos espíritos que um homem mau não poderia com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado fazer mal ao seu próximo porque Deus não o permitiria e aí ele complementa a despeito da notável economia de palavras o pensamento contido nesse período é ao mesmo tempo amplo e exato naquilo que Deus não o permite realmente nada podem fazer os espíritos ainda voltados ao mal e essa é a proteção pois do contrário o que seria de nós se tudo fosse permitido quando porém que nós realmente nos credenciamos a esse amparo espiritual talvez seja melhor reformular a questão quando nos tornamos vulneráveis e portanto expostos à cobrança quer dizer se a gente se tornar vulnerável pelos maus pensamentos pelas más atitudes a gente está abrindo uma brecha está abrindo uma porta por onde essas energias negativas no caso poderão nos alcançar a partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas colocando-nos portanto não fora de sua proteção não abandonados por Deus mas submetidos às consequências de nossas próprias ações e aí vale a pena vocês darem uma lidinha no livro Diálogo com as Sombras que o Hermínio Miranda vai aprofundar bastante esse assunto e aí vamos contar para vocês agora o Nelson vai acho que o Nelson não conhecia essa história eu na realidade eu sempre fui um grande medroso e graças a doutrina espírita graças a primeira vez que eu coloquei a mão no livro dos espíritos eu acabei perdendo este medo não tenho mais medo fica tranquilo pode fazer voodoo não tem problema e o que acontece foi o seguinte eu já contei isso aqui acho que foi no final do ano passado no Natal eu era medroso mas curioso e eu cheguei para minha mãe e pedi ela para entrar numa casa tem até uma pergunta sobre isso aqui que está direcionada até para o Luiz daqui a pouco ele fala que era de uma senhora que jogava lá buzos, tarô não sei o que era eu falei com a minha mãe vamos entrar aí para ver como é que funciona isso só pode ter sido o obsessor que o mandou e aí nós entramos até hoje existe não vou dar o endereço por caridade fica ali bom sucesso está interessado Luiz? vai, continua e aí nós entramos entramos a senhora tinha um quarto bem cheio de apetrechos velas aquela coisa já fiquei meio assustado sentamos minha mãe ela jogou lá um negócio na mesa não lembro bem o que que era ficou olhando para aquilo e aí virou para minha mãe e falou assim olha fizeram um trabalho para o marido da senhora eu já estava assustado mas o pior estava por vir e ela falou o seguinte o trabalho pegou no menino quem era o menino? eu e esse trabalho é para morrer seco eu já era magro de dar dó para morrer seco já estava no passo eu entrei em completo desespero vocês não tem noção vocês estão rindo aqui eu fiquei completamente desesperado e foi a partir daquele desespero com medo de morrer seco porque eu era tão magro que não era nem pele e osso era pele e espírito e aí eu comecei uma busca que eu fui me parar na Umbanda e aí eu fui até esclarecido por um espírito que me ajudou me orientou me acalmou e eu fui descobrindo doutrina espírita efetivamente quando eu entrei ali em bom sucesso na congregação espírita Oswaldo Cruz e peguei o livro dos espíritos pela primeira vez ali foi o meu processo de libertação do medo porque até então eu passava defumador na casa toda defumava tudo e o que tivesse que mandasse eu plantar bananeira para me proteger eu plantava e depois eu descobri que a verdadeira proteção está lá no livro dos espíritos é a nossa transformação moral então Aloysio Guigino vamos ver aqui a pergunta o pessoal já está participando aqui há muitas perguntas eu vou tentar achar aqui a que está direcionada para você mas já vou aqui agradecendo o pessoal que está mandando aqui é o Walter Claudino lá de Recife e Pernambuco vamos começar depois eu acho a tua aqui são muitas perguntas esses médiums que praticam magia negra são sempre instrumento das sombras ou há também aqueles que somente os praticam sem intenção do mal então nosso querido Walter Claudino lá de Recife e Pernambuco e aí para você muito bem esse é o Walter Claudino olha só Walter todo ser humano faz magia certo por quê? porque todo ser humano emite pensamentos bons ou pensamentos ruins e todo ser humano através desta proposta atrai para junto de si espíritos bons e espíritos ainda maus então através dessa dupla do encarnado e do desencarnado buscam olha bem o que eu estou dizendo buscam atingir o outro não quer dizer que vai atingir não tá certo se você está sintonizado com a rádio Rio de Janeiro ainda bem que você está ouvindo coisas boas tá certo mas se você botar em uma outra emissora danada por aí afora você vai sintonizar com coisas ruins e quando você sintoniza com coisas ruins ou até quando você acredita que aquilo vai funcionar em cima de você e aí nós vemos vários rituais que ocorrem por aí ou várias maneiras de emitir ou de transmitir alguma coisa de bom ou de ruim nós se acreditamos naquilo aquilo vai funcionar com a gente é a nossa sintonia certo nós não somos conforme nós dissemos na abertura do programa nós não somos fantoches bonecos certo para estarmos à mercê da vontade dos outros a resposta da questão da primeira questão é 551 né do livro dos espíritos nos diz que Deus não permite que o homem bom seja atingido por essas energias negativas então acredite nisso acredite nisso porque nós não estamos sós nós estamos protegidos agora temos que fazer a nossa parte e a nossa parte é mantermos nós sintonizados com o bem com o amor e com os bons espíritos que estão sempre junto a nós a Rosane Moreira aqui pelo facebook está fazendo bullying comigo ela disse o seguinte então como dizia um amigo você não ia desencarnar mas desossar tá certo tá certo vamos lá aqui também o Raimundo de Niterói ele coloca assim uma prece a favor dos espíritos infelizes faz efeito não entendi o que a Miranda disse tá vendo Miranda você tem que explicar isso aí melhor olha lá se eu orar por alguém que esteja em sintonia rasteira uma sintonia ruim terei orado em vão? nenhuma prece fica sem resposta nenhum pensamento elevado ao bem fica perdido quer dizer nada se perde no universo quando nós oramos por alguém quem primeiro se beneficia somos nós nós só temos de verdade aquilo que nós damos então quando nós oferecemos algo de sinceridade a alguém aquilo é patrimônio nosso né então quando nós oramos por outrem aquela energia vai envolver o outro mas se ele não estiver na sintonia ela de pronto não vai fazer aquilo que nós desejávamos que fosse feito né mas aquela energia de alguma forma vai ficar à disposição dele quando ele desejar mudar o roteiro quando nós falamos em relação é que pode um homem mal com o auxílio de um mau espírito que ele seja dedicado a fazer mal ao outro não Deus não o permitiria porque se aquele homem não está na sintonia mas quando Jesus diz a cada um segundo suas obras o mal que nos chega não é o que o outro faz é o que nós nos fizemos tanto que tem aquela frase da Joana junto ao Divaldo o mal que os outros me fazem não me faz mal o único mal que pode me fazer mal é aquele que eu faço os outros porque me torna um homem mal e Jesus nos orienta para que nós busquemos evitar o pecado através do pensamento não é das palavras e das nossas obras porque em tudo está a nossa energia quando nós pensamos mal do outro falamos mal do outro agimos mal com o outro nós estamos colocando a nossa energia à disposição dos espíritos maus não é e os espíritos só tem uma maneira de atuar no mundo físico através da energia do encarnado então o nosso pensamento o pensamento é matéria tem cor tem cheiro tem peso quando nós elevamos o pensamento em prece nós oramos por outros somos os primeiros a serem beneficiados olha o que seria de nós se não contássemos com a oração de Jesus porque ele ora por nós tem a ver com a pergunta aqui do Gerson na Barra da Tijuca ele fala assim mesmo você estando em uma sintonia do bem pode o mal vencer essa pessoa que sintoniza no bem será que a pessoa tem que melhorar a sua sintonia no bem quais são os instrumentos da sintonia do bem para vencer a sintonia do mal a sintonia do bem é o pensamento bom é a boa palavra não é e a boa obra só existe esse recurso para que o céu desça a terra é o nosso pensamento elevado a Deus é a boa leitura não é e as boas ações então tudo que nós fazemos Paulo nos fala de que nós vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas nós nunca estamos sozinhos tem sempre alguém cooperando ou sobrecarregando naquilo que nos propomos a Heloísa da Tijuca vou puxar a Heloísa aqui ela diz o seguinte ela é estudante da doutrina praticante em excelentes casos espíritos ela tem ouvido falar que Chico Xavier fez umas previsões para 2019 ela está querendo saber ela diz que isso não procede mas eu gostei da parte final que ela fala assim gostaria que ficasse bem claro que são boatos concordamos quero que a minha questão seja respondida pelo Aloísio que tem a minha idade e experiência eu acho que não a última contagem o Aloísio tinha 120 anos e beijos para o Cristiano de espiritismo então isso tudo é uma má interpretação do que o Chico disse não é o Aloísio o que acontece é o seguinte nós muitas vezes temos dificuldades de transmitir ou transformarmos em palavras aquilo que nós pensamos ou que está em nós e aquilo que nós colocamos em palavras vai estar sujeito a interpretações em seguida daqueles que recebem essa mensagem então essa questão aí de 2019 pode ser entendida como uma chamada para que nós tenhamos mais cuidado com os nossos pensamentos com as nossas ações certo e é só isso não há nenhuma calamidade fim de mundo ou coisa parecida certo e sim um lembrete certo através de uma chamada de que nós todos devemos estar sempre atentos não em 2019 mas em 2017 18 19 e por aí afora exatamente a Selma de Bangu Nelson ela quer saber o seguinte dentro da religião da filosofia espírita o que são os búzios quem joga os búzios são verdadeiros no que os búzios dizem então até que essa questão da magia também tem pessoas que dizem fazer a magia jogam búzios jogam cartas jogam tarô como é que a doutrina espírita trata essas questões ela trata um pouquinho logo depois do assunto de que nós falamos mais cedo quando Allan Kardec pergunta sobre talismãs e palavras que tenham capacidade de de modificar alguma coisa no campo da realidade bom na verdade repito isso também é uma questão mediúnica o uso de carta de tarô de bola de cristal e coisas do gênero podem ser usadas por médiuns quando médiuns porque há aqueles que o fazem por charlatania mas quando médiuns podem ser usados apenas como objetos indutores porque nenhum objeto por si só é capaz de revelar a verdade ou coisa do gênero a mediunidade premonitória ela por exemplo é uma mediunidade aquilo que decorre da capacidade medianímica uma característica perispiritual do médium agora o uso desses objetos exteriores funcionam como elementos indutores apenas como elementos que facilitam esse contato com o plano espiritual porque em si os búzios a carta ou qualquer outro não não ajuda não tem poder de revelar coisa alguma o Augusto de Irajá está chamando aqui a atenção muito bem ele fala assim o macumba é uma dança é verdade a gente usa os termos de uma forma muito pejorativa macumba magia negra na realidade é muito preferível utilizar os termos que Kardec usava manipulação dos fluidos a magia nada mais é do que a manipulação desses fluidos dessas energias dizer que é negra que é branca vamos chamar de positiva quando ela é para o bem negativa quando ela é para o mal mas tomarmos bastante cuidado com esses termos pejorativos até em respeito aos nossos companheiros das religiões afro que ficam bastante chateados com a utilização indevida desses termos esse foi um dos motivos alguns ouvintes me questionaram Eduardo mas você vai usar esses termos sim a gente precisa usar os termos para esclarecer como a doutrina espírita enxerga isso não é Nelson? é é muito importante reconhecer primeiro a liberdade de manifestação de crença de religião isso é indispensável mas para além disso o bem e isso a gente encontra também em Allan Kardec está em todos os lugares a própria Joana de Anjos que é mentora da casa de que eu participo e aquela que produziu as obras que eu e Miranda né Maria de Fátima trabalhamos no momento com Joana de Anjos é uma entidade que se apresenta ainda com a vestimenta que ergueu durante as suas últimas encarnações dentro da igreja católica não há nenhum impedimento dessa relação entre entidades que durante muitos anos manifestaram religiões diferentes daquela que o espiritismo na verdade efetivamente oferece para a gente hoje como um credo comum a todos nós aqui o problema está não na religião mas na religiosidade essa é uma questão que rotineiramente a gente fala e Joana de Anjos fala também religiosidade é diferente de religião podemos até manifestar religiões diferentes se do ponto de vista da religiosidade desejamos o bem e o progresso então estaremos do mesmo lado isso é o mais importante o resto tudo é nomenclatura e superficialidade mandar aqui um grande abraço pessoal que está entrando aqui o facebook está bombando a minha prima Edna Almeida um grande abraço estou com saudade Aline Carvalho Mendonça Cristiane Cristiane Mendonça ela quer me confundir Alexandre Carmo de Carvalho Shirley do Rosário está rindo muito deve ser por causa da minha história Emília Araújo seja muito bem-vinda Ana Paula Calassara Rosane Moreira Denise Lima Simerman olha seja muito bem-vindo um grande abraço Mônica Moraes Bill Fabiano Posto Espírita de Caridade Bizerra de Menezes mandou logo o centro todo mandando um abraço para a gente Tânia Regina Souza Marlene Risso um grande abraço Marlene e o Marcos Benhur grande Marcos a Marlene tem que aturar essa mala aí em casa Bill Fabiano Cordeiro Carla de Steno Simas SPH Kátia Bernardo e Cleia Cardoso e Eduardo Henrique ela é muita gente aí tem uma pergunta aqui para o Aloysio nos rituais em que se usam velas ervas tanto para o bem quanto para o mal tem seus efeitos por causa desses elementos usados ou estes utensílios são apenas uma forma de potencializar a vontade a fé para que funcione e aí você respondeu sua pergunta na realidade são formas de potencializar a nossa concentração e a nossa vontade então nós temos inclusive nos rituais afro certo muito utilizado isso certo mas não é o ritual que vai fazer provocar aquilo que nós buscamos aquilo ali vai potencializar ou vai possibilitar que ocorra o fenômeno mas não é em si o fenômeno mandar também um grande abraço para a Esperança Maia que é a nossa querida Sofia a Sofia me ajudou muito aqui na elaboração do tema de hoje me mandando links olha muito obrigado Sofia pela ajuda fala aí Nelson e ela tem feito comentários aqui que eu estava só pensando já a Sofia está estudando ela está igual Miranda ela não dorme passou a noite estudando a Esperança Maia diz aqui na antiguidade os homens considerados magos negros que faziam mal mas que tinham um poder grande sobre isso mas eram manipulados pelos sacerdotes na época e pelos que se achavam sábios na pérsia antiga nem os magos agora nós vamos observar é justamente que existe imantação de objetos a imantação de objetos existe nós vamos estudar no livro Voltei através da mediunidade do Chico Xavier a respeito dos fluidos gravitantes agora o objeto imantado ele por si só não vai operar nada se o outro não estiver na sintonia as pessoas que iam fazer a visita ao Chico Xavier e recebiam aquela rosa de presente a rosa não ia fazer nada na vida delas mas ia abrir a sintonia delas para ficarem predispostas à vibração do amor que Chico estava oferecendo naquela hora então não é o objeto x e y que alguém vai magnetizar que vai imantar que vai me fazer mal mas é a sintonia que eu tenho com as minhas ações com a minha conduta diária Jesus falou assim nem todo aquele que diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus e a vontade do Pai que está nos céus não é que a gente vire santo nem que a gente simplesmente criasse de anjo de uma hora para outra mas que nós possamos a cada dia a cada momento refletir o que nós podemos fazer de melhor então todo pensamento bom toda ideia boa toda ação boa toda boa palavra ela tem um destino ao bem e não fica perdido mas é importante saber quem primeiro é alvo desse bem somos nós que emitimos agradecer aqui a participação da Carolina Catanhe de Barbosa ela fala que não tem medo não era igual o Eduardo Medroso então obrigado o Camilo do Engenho Novo obrigado também pela participação o Augusto de Irajal já falei Daniele da Espanha é isso de Valência na Espanha graças a internet temos a Daniele conosco ela diz que meu pai sempre desrespeitou verbalmente minha mãe deixa eu ver o que ela está trazendo aqui acho que é uma outra questão aqui Daniele mas com certeza seu pai está viajando equivocadamente e sintonizando com essas energias que não são boas a Rosane Ferreira da Ilha também um grande abraço tem aqui o Alonso Marques da Pavuna ele está citando a Revista Espírita de Allan Kardec de 1865 o Arnildo de Guadalupe está batendo palma aqui para a gente nós que agradecemos está acabando o tempo aqui o Tom Aguiar Glória Vale Fabiano Silva Luiz Felipe Marta de Paula enfim todo mundo que está nos acompanhando um grande abraço Aloysio Guegino 10 segundos para suas considerações finais muito tempo eu quero emitir daqui boas energias certo para fazer uma magia para o bem com todos aqueles que estão ouvindo e que possam repicar que possam ampliar isto para todos aqueles que cercam a cada um Maria de Fátima Miranda é o tempo está curto mas é uma ideia que nós precisamos colocar no Evangelho tem uma passagem da Figueira que secou e coloca como se Jesus tivesse amaldiçoado a Figueira então todo esse estudo coloca por terra essa ideia de que Jesus teria amaldiçoado a Figueira e ela teria secado por conta disso porque Jesus não tem de sintonia com o mal logo ele não podia de forma nenhuma fazer mal a ninguém principalmente a própria natureza Nelson Tavares Eduardo falou do medo que o desconhecimento traz para aquele que ainda não sabe como é que funcionam as questões de ordem espiritual eu queria hoje na condição de aquele que agradece agradecer ao Bill Fabiano que é o nosso querido Bira que foi o orientador do estudo mediúnico da primeira casa que me ocorreu como aquele que me auxiliou a caminhar e dar os primeiros passos no conhecimento da doutrina espírita um grande abraço para você meu querido um grande abraço para Luiz Guigino Maria de Fátima Miranda Nelson Tavares Pablo Caio na Técnica Cheilin e a todos vocês que nos acompanharam em mais um debate na Rio quinta-feira tem mais com o André Afonso Monteiro até lá Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade do Clube da Fraternidade